Tome Fica Louca Sabadão à tarde, num calor de rachar Chamei minha galera, toquei direto pro bar Joguei o raiva na cara, abri o teto solar Quase bati meu carro na hora de estacionar Meu Deus do céu, que shortinho indecente Desse jeito ela vai provocar um acidente Marquinha de biquíni, blusinha colada, latinha na mão Chega pra cá novinha, que hoje eu vou botar pressão E não aceito não Quero ser essa latinha pra colar na sua boca Tome fica louca, tome fica louca Vai me experimentar, então já vem tirando a roupa Tome fica louca, tome fica louca Meu Deus do céu, que shortinho indecente Desse jeito ela vai provocar um acidente Marquinha de biquíni, blusinha colada, latinha na mão Chega pra cá novinha, que hoje eu vou botar pressão E não aceito não Quero ser essa latinha pra colar na sua boca Tome fica louca, tome fica louca Quer me experimentar, então já vem tirando a roupa Tome fica louca, toma, toma e fica louca Quero ser essa latinha pra colar na sua boca Tome fica louca, tome fica louca Quer me experimentar, então já vem tirando a roupa Tome fica louca, toma, 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 toma Quero ser essa latinha pra colar na sua boca Tome fica louca, tome fica louca Quer me experimentar, então já vem tirando a roupa Tome fica louca, toma, 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 toma Quero ser essa latinha pra colar na sua boca Tome fica louca, tome fica louca Quer me experimentar, então já vem tirando a roupa Tome fica louca, toma, 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 toma Tome fica louca, 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 tome fica louca A CIDADE NO BRASIL